E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, hoje estou trazendo um review aqui do Robocop Battle Damage, junto com a cadeira da linha Ultimate da NECA. Bom pessoal, antes de começar o review aqui, eu peço que você já deixe um like aí, tá? E se inscreva no canal, assine o sininho pra dar uma força muito grande aqui, tá? E hoje estou trazendo um review aqui desse pack aqui do Robocop, com a cadeira da NECA aí, né? Ela lançou também a versão regular desse Robocop, tá? Que é ele com a armadura sem danos de batalha, né? Que eu vou trazer um review mais pra frente dele também, tá? E estou trazendo aqui esse pack, eu deixei pra pegar essa figura aqui um pouco mais pra frente, porque eu achei que o preço dela estava um pouco salgado, tá? Ela chegou a vir oficialmente, né? Pela Pisa, eu acho que veio, e eu achei um pouco salgado, tá? E eu consegui pegar ela numa promoçãozinha pessoal, vendendo um pouco mais barato, tá? Achei no mercado livre mesmo, tá? E é isso aí, estou trazendo esse pack aqui, né? Eu não peguei ele de lançamento, porque eu já admito que esse Robocop da NECA, ele tem um problema pra mim, que eu acho que a cabeça dele é pequena, tá? E as pernas ali tem uns detalhezinhos também. Eu vou até trazer aqui o Robocop da Mafex pra mostrar pra vocês, né? Essas diferenças que eu estou falando aí, tá? Mas no geral, é lógico que ele é legal, uma boa opção aí de você ter uma figura bem maneira do Robocop na coleção, tá? Então essa aqui é a caixinha dele, né? Uma caixinha grande pra caramba aí, né? Porque ele vem junto com a cadeira dele aqui, que ficou legal pra caramba. Então tá aí a parte da frente da caixa, parte do lado aqui com o símbolo da OCP, e aqui atrás aí várias fotos da figura, tá? Nos seus... sentada na cadeira, né? Várias coisas legais pra caramba aqui. E aqui, outra logo aí do OCP, então vamos tirar ele da embalagem aqui, tá? Bom, pessoal, então tá aí, terminei de tirar a figura da embalagem, tá? Ele não vem ali com a opção de você colocar a arma na perna dele, tá? De abrir aquele... aquele compartimento ali onde ele guarda a arma, tá? Só vem a figura aqui, Battle Damage mesmo, né? Vem a cadeira aqui. Essa cadeira aqui tá sensacional, tá muito legal mesmo, cara. Realmente, esse é o charme aqui desse pack, tá? Essa cadeira aí que tá muito legal, né? E aí ele vem aqui com a head, né? Sem o capacete dele, né? Com a arma dele, com a mãozinha, com aquele dispositivo pra ele acessar lá o computador, né? E um efeito de tiro aqui pra gente colocar na arma, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no Robocop de perto. Robocop aí, Battle Damage. Tá aí, ó. Na verdade, a Neck, ela foi um pouquinho sem vergonha nesse Robocop Ultimate aqui, tá? Porque ela realmente repintou com uma pintura legal e tal. Mas claramente é um reaproveitamento do Robocop já que eles tinham antigos, né? Eles não refizeram um Robocop do zero, assim. Eles pegaram lá a figura que eles tinham antiga, meteram uma pintura, né? Um pouco melhor e botaram como Ultimate, né? Então tá aí que, tipo, é legal? É, mas eu gostaria que fosse mais um Robocop feito do zero, né? Com articulações novas, escultura nova, né? Acho que seria mais maneiro, né? Mas as empresas fazem isso, acabam tendo que fazer isso pra poder fazer render um pouco de grana aí, né? Mas então tá aí, ó, bem legal ele, né? Tem tons de roxo, a pintura tá até um pouco mais metálica que a figura antiga, eu achei, tá? Bem maneiro. E vamos dar uma olhadinha aqui na cadeira dele. Cara, a cadeira tá lotada de detalhezinhos, cara. Tá muito legal mesmo, ó. Tá muito maneiro. Olha a telinha aqui com o rostinho dele. Maneiro pra caramba, né, ó. Aqui todos os controlezinhos. Tá bem legal, cara. Bem feitinho mesmo. E ela tem muitas articulações, tá? Essa cadeira. Ó, um monte de fiarada aqui atrás. Bem legal, né? E ela tem muitas articulações, tá? Ela tem articulação aqui no braço da cadeira aqui, ó. Você consegue mexer, tá? Vou colocar ele pra trás, pra frente. Eu achei muito maneiro isso aqui. Você consegue girar aqui o assento, tá? Ele aqui. Você consegue girar essas telas. Elas têm articulações aqui, tá? Aqui também ele tem articulação nessas outras telinhas aqui. Então, você pode deixar bem customizado aqui. Legal pra caramba. E ela tem rodinha ainda embaixo também, tá? Aqui embaixo ele tem umas rodinhas que é pra você mexer aí a cadeira. Do jeito que você quiser. Legal pra caramba. Muito maneiro, cara. Essa cadeira aqui ficou sensacional. Legal demais. E o Robocop, o que ele vem de articulação, né? Ele tem articulação aqui na cabeça, tá? Uma articulação boa na cabeça aí, tá? Articulação no braço aqui. Gira, vai um pouco pra cima, né? Limitado ali. Aí ele tem uma articulação única no cotovelo, tá? E gira aqui na mão, tá? Aí ele tem essa articulação aqui no torso e na cintura. Articulação na perna. Vai pra frente, pra trás. Não abre pro lado, né? Ele mexe assim um pouco. Mas ele tem essa articulação diagonal aqui, que eu... Isso era uma coisa pra mim que a NECA devia ter arrumado, sabe? Fora que as pernas, as pernas desse Robocop eu acho um pouco finas, né? Então eu acho que merecia uma nova escultura aí. E aí essa perna dele na diagonal aqui é um fail muito grande, na verdade. Aí ele tem uma articulação única no joelho. E uma articulação no pé aqui, tá? O pé, ele não vai pros lados, tá? Ele só vai pra frente e pra trás. Então, como eu falei, assim, eles pegaram a figura antiga do Robocop. Deles mesmo. E só repintaram, né? E botaram aí como Ultimate, né? Mas tá legal também, mas poderia ser melhor. Então a gente pode colocar aqui a arma dele. A gente já dá uma olhadinha. E já tem o encaixe aqui do effect. Então tá aí o Robocop segurando sua arma e com o effect de tiro, né? Então tá aí. Esse effect não tá tão legal, não. Acho que eles deviam ter deixado ele um pouco mais amarelado, não sei. Então tá aí ele atirando com o effect. E a gente pode trocar aqui a mãozinha dele também pela mão com o dispositivo dele aí de acessar o computador lá, né? Que o pessoal chama de pendrive do Robocop. E que ele usa pra matar o vilão lá no primeiro filme, né? Esqueci o nome do vilão lá. Me deu um branco. Mas ele enfia isso aqui no pescoço do cara lá, né? Então tá aí. E a gente pode trocar aqui a head dele. Que isso é um negócio que é feio até no filme, né? Do Robocop. Que é... Quando ele tira o capacete dele, ele... Algumas partes do corpo dele, do pescoço ali, somem, né? Do nada. Porque se você... Vamos dar uma olhadinha aqui no rostinho dele, ó. O rostinho tá bem feitinho, tá? Tá sensacional. Olha só. Idêntico, né? Mas a Nekka sempre faz os personagens bem parecidos, né? Olha só que legal. Tá bem fiel mesmo, cara. Muito legal. E aí, como eu falei... Se você pegar aqui, ó. O pescoço do Robocop, né? Ele tem toda uma parte preta ali, né? Que reveste o pescoço dele. E no filme, no próprio filme, quando ele tira a parte de cima, essa parte de baixo aqui, some tudo, né? Essa parte do pescoço aqui, aí fica esse pescoço mais das partes internas ali, né? Então tem esse... Essa falha aí no filme, né? Mas a gente ignora que é filme dos anos 80, é assim mesmo, né? Mas então tá aí o rostinho dele maneiro pra caramba. E aí a gente pode colocar ele aqui na cadeira dele. Que com certeza essas pernas dele na diagonal aqui atrapalha. Então tá aí, ó. O Robocop na sua cadeira aí, recebendo manutenção. E aí você pode mexer aqui, mexer a telinha, né? Então tá aí, ó. É legal pra caramba, né? Ah, e como eu tava falando pra vocês o lance da cabeça do Robocop ser pequena, É só a gente ainda pegar aqui em comparação com a cabeça dele, né? Olha, você vê como que esse capacete aí nunca caberia na cabeça dele, cara. Olha só o capacete. Tá muito menor do que a cabeça dele, sabe? E eu acho que isso daqui é um problema do Robocop da NECA. Da NECA, tá? Olha só como que é a cabeça. Muito pequena, cara. Muito pequena mesmo. E eu trouxe até aqui pra termos de comparação o Robocop que eu tenho, o Robocop 2, da Mafex, né? Então tá aí, ó. Ele é menor, né? Ele é menorzinho um pouco a escala, só que as proporções pra mim estão mais certas, tá? Inclusive por causa do tamanho da cabeça mesmo, ó. Como eu falei pra vocês, a cabeça é mais proporcional, né? Se você pegar no do Mafex, porque você tem que pensar que a cabeça do Robocop vai estar dentro do capacete ali, né? Então isso é que a NECA falhou um pouco. E a pintura do Mafex também é sensacional, né? Vamos falar. Só que também o da Mafex é bem mais caro, né? O dobro do preço. Mas então tá aí comparações com o Robocop da NECA. E Mafex, né? Trazendo aqui também um Predador da NECA aí, né? Também pra gente dar uma olhada. E tô trazendo um J.I. Joe Classified aí. É o Firefly. Pra gente ter uma ideia aí de escala de tamanho, tá? Com outras figuras. Bom, pessoal. Então tá aí. Esse foi mais um review aqui do canal, tá? Com esse pack aqui que tá muito legal. Tá? Recomendo bastante pra quem é fã de Robocop aí, né? É lógico que eu recomendo você... Se você não quer ter uma coleção mais completa na do Robocop, eu recomendo você pegar só o Robocop. Né? Ultimate. É simples, tá? Que não é Battle Damage, que não vem com a cadeira, né? Mas se você quer ter uma coisa a mais aí na coleção de Robocop, aí é legal ter essa cadeira aqui também. Que é mais uma versão aí, né? De cenário e tal. Vem esse pequeno cenário aí pra você colocar ele, né? Então fica legal pra caramba, tá? Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.